Vem pessoal, vou fazer estribo a olho, vejam, estribo a olho, agora ficou bom, ficou no zóio mesmo né, a olho no zóio, vamos lá de novo, está aí ainda, aqui é tudo no zóio, estribo a olho, veja, dobrando tudo estribo a olho, aqui não precisa medir não, a medida vem na, é no zóio mesmo, veja, fazendo estribo a olho, aí ó, fazendo estribo sem, sem medida aqui ó, tá bom, tá, agora a gente mentora ele aqui ó, o óculos, protetor de ouvido, e a senhora vaquita, Pronto, nossa estribo aqui tá pronta. Ele vai entrar aqui, vamos ver se dá para acompanhar aqui pessoal, olha, E ó, vê se ele consegue acompanhar aqui, a colocação desse estribo, Estribo foi feito toda a olho aqui, é tudo no zóio, aqui ó, é para encaixar aqui ó, Veja aqui ó, Pronto, veja, Só suspender o ferro aqui ó, fica tudo no, tudo no screen ó, E ó, E ó, E ó, E ó, E ó,